Seja bem-vindo ao canal de Paula Taxi, essa avenida que eu estou aqui é a Avenida Presidente Castelo Branco, estou cruzando aqui a Avenida Tiradente, vou estar mostrando hoje para vocês mais uma avenida, qual vai dar saída aqui para a cidade de Umuarama, acompanha aí comigo aí, vamos até o final do vídeo aí para vocês estarem vendo, aqui é o final da Avenida Castelo Branco, pessoal. Quem conhece aqui Umuarama sabe onde eu estou passando, mas vocês que não conhecem, está acompanhando comigo aí, essa que eu vou pegar aqui agora é a Avenida Rio Grande do Sul, e eu vou estar mostrando para vocês a Avenida Malta, que passa lá no Belvedere, Dom Bosco, acompanha aí comigo aí para vocês verem. Paula Taxi, apresentando hoje a cidade de Umuarama, Paraná, para vocês. Aqui é a escola Jardim Birigui, a minha esquerda aí está ficando, Jardim Birigui, a escola, para a direita aqui eu vou entrar, aqui é o Jardim Birigui, a minha esquerda aqui na cidade de Umuarama. Vocês aí deixem o teu comentário, o teu joinha, falam de onde você está assistindo mais esse vídeo de Paula Taxi Umuarama. Vamos conhecendo aí hoje a cidade de Umuarama, a esquerda ali pessoal, a igreja católica aqui ó, conhecida essa igreja aqui do Jardim Belvedere. Vamos estar pegando ali desde o início da Avenida, ali até lá no final, que sai lá na rodovia, atrás do Parque de Exposição. Esta avenida que eu vou cruzar aqui é a Avenida Olinda. Vamos passar ali para o Parque Dom Bosco, indo reto aqui se sai ali no Jardim Sol Nascente. Estamos passando aqui por trás da subestação da Copel pessoal. Aqui agora eu vou pegar a esquerda ó, já é a nova avenida. A 323 está logo ali embaixo, mas eu vou entrar aqui para vocês acompanhar com o De Paula Taxi pessoal. E vai ser a nova saída da cidade de Umuarama. Estou lindo aqui pessoal, bem arrumado, largo aqui a avenida. Dá para vocês verem lá do outro lado, vou estar indo até lá com vocês, dá para vocês estarem vendo. Para vocês terem a noção aqui, lá do outro lado, lá que as casinhas que vêem, é o Jardim. Aquelas casinhas que nós vimos ali atrás ali, é o São Cristóvão pessoal. Vou sair aqui atrás do Parque de Exposição. Estamos aqui do lado da 323, para você ter a noção de onde é que estou passando a festa da Avenida Malta. Lá em cima tem um pedaço que ela não está pronta ainda pessoal, tem um pedaço lá que vai ter que fazer ainda. Ficou bem larga a avenida aqui, pessoal, bem sinalizado. Aquele pasto verde ali em cima, ali, é o Hospital Universitário da Unipar. Aqui é o Dom Bosco, vamos passando aqui no Jardim Dom Bosco, Parque Dom Bosco aqui de Umuarama. A creche aqui pessoal, ó. parque com Depaula aí, vamos mais um tour aí com Depaula Tacx. de carona com De Paula mostrando as avenidas rodovias, cidade tem vários vídeos aí pessoal pra vocês assistirem aqui fizeram uma ponte aqui pessoal bem arrumada aqui ainda não tem bastante movimento aqui porque ali em cima tem um pedaço que ainda não asfaltou ainda não fez a ligação dela total lá na rodovia mas a hora que ligar lá e agora a rodoviária mudando aqui pra cima, a rodoviária nova aí aqui vai ser um fluxo de carro saindo aqui pra cruzeiro, saindo pra Bolt saindo pra Maria Helena loteamento novo aqui pessoal pessoas terra pra najo aqui já vai sair começar a sair casa aqui começando a fazer essa construção tá vendo ali em cima pessoal? ali tem um pedaço ali que não fizeram ainda o asfalto e aí e aí Do outro lado ali já fizeram o asfalto, desse lado aqui ainda falta fazer o asfalto ainda. Por isso que tem pouco movimento de carro aqui ó, já estamos saindo aqui na rodovia que liga, que vai para Maria Helena pessoal, na hora de acabar de subir ali embaixo ali você já vai ver a rodovia que vai para Maria Helena. Aqui já é asfaltado, só esse pedacinho aqui, quem quiser asfalto. Aqui do minhas direita aqui é o Bom Fim, Campo Belo, Parque Bom Fim, aqui ela traz o Parque à disposição. Música Ali embaixo ele já é a rodovia que vai para Maria Helena, Paraná. Pegar a rodovia aí às direitas que vai ser na 323 e à esquerda vai ser ali no shopping, na nova rodoviária que vai para Maria Helena. A rodovia aqui já é bem movimentada já pessoal. E vamos passar atrás do Parque de Exposição pessoal. Alto Posto Itamaraty. Aí aqui é o Parque de Exposição pessoal, minhas direitas aí ó. Sociedade Rural de Umoarama. Música E ali embaixo é a 323. À esquerda vai Lobo de Cruzeiro Maringá e à direita Umoarama, Peruval, Guaíra. Música É isso aí pessoal, mais um vídeo aí que o De Paula tá aqui se apresentando aí no canal. Desta vez foi conhecendo a nova avenida de Umoarama, Paraná, Avenida Malta. Um abraço pessoal, até os próximos vídeos. Música Música